O meu nome é Ana Sá, sou proprietária de um salão de cabeleireiro. No passado ano letivo, tive a oportunidade de receber formandos da Escola Profissional de Valongo no âmbito do curso de cuidados de beleza. Para mim foi uma experiência positiva e gratificante. Ajudar estes jovens a ter um contacto mais de perto com o mundo laboral. Numa área tão prática como o cabeleireiro ou até mesmo os cuidados de beleza, existe a necessidade do aluno ter o contacto com outro tipo de experiências que acaba por viver no dia-a-dia de trabalho. Como lidar com as clientes, até a própria gestão dentro do espaço de beleza, como é feita e entre muitas outras coisas que pode aprender. Como profissional, acho que é muito importante estas horas em contexto de trabalho, tanto para o aluno que vai conseguir ultrapassar determinadas barreiras que possa ter, assim como mesmo para a profissão em si, que cada vez mais procura jovens formados em áreas mais específicas. e aí Obrigado.